E o próximo alvo das potências ocidentais já não é um segredo para o mundo. Depois da recente aprovação de uma resolução contra a Síria, no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, o embaixador sírio denunciou a manipulação do caso por parte dos Estados Unidos. Senhor Presidente, apesar de que o projeto de resolução foi apresentado basicamente por três países europeus, não é nenhum segredo que o governo dos Estados Unidos da América está por trás desta campanha política contra o meu país. Este projeto de resolução não tem relevância para os direitos humanos, já que isso é parte de uma política de confrontação dos Estados Unidos contra o meu país. A resolução foi aprovada com 122 votos a favor, 13 contra e 41 abstenções. Damasco denunciou a infiltração de grupos armados ilegais nas manifestações, com o objetivo de desestabilizar o governo de Bashar al-Assad.